Um youtuber de British Columbia enfrenta acusações sérias, depois de ter feito um desafio de sobrevivência de 30 dias com outro vlogger. Gregory Ovens, de Kennel Flats, enfrentava o desafio com o sobrevivente americano e personalidade do YouTube, Zachary Fowler. A conta de Ovens no YouTube, chamada Ovens Rocky Mountain Bushcraft, tem mais de meio milhão de subscritores. Foi aí que foi partilhado o vídeo do desafio de sobrevivência. O conteúdo conquistou mais de 12 milhões de visualizações e mostra a dupla a extrair ouro das montanhas rochosas canadianas, a pescar e a viver em ambiente selvagem. O Parks Canada diz que Ovens enfrenta um total de seis acusações, enquanto o Zachary Fowler enfrenta aceite. As acusações englobam a captura ilegal e retenção de truta e outras infrações de pesca, caça num parque, disparo de arma de fogo num parque, fogo posto ilegal, destruição de objetos naturais e uso não permitido de um drone.